Música Festival Gastronômico 2019, hoje aqui no 14Bus E uma novidade, eles mudaram de lugar, mas a gente já fala isso aí daqui a pouquinho Ao meu lado o proprietário André André, fala um pouquinho desse lanche que vocês estão participando Ó, a gente colocou o Zeppelin, é um burger delicioso de fraldinha Com queijo prato, mussarela, bacon, picles, uma cebola caramelizada da casa Tomate, rúcula, no pão bola francesa, um pão gostoso, salgadinho É uma explosão de sabores, o lanche é sensacional Gente, vocês conhecem o 14Bus lá do Parque do Povo e de outros lugares Hoje eles estão em um lugar novo, muito melhor do que onde eles estavam Melhor localizado, André, vocês estão localizados onde? É, a gente está no Jardim Bon Giovanni, que é o lugar dos sanduíches mais famosos de Prudente Então a gente não deixou de estar aqui também A gente está na rua José Bon Giovanni, na 221 Entrando pela rotatória da Guaíba, a 100 metros ao lado esquerdo Então gente, é um lugar que tem mais conforto, mais comodidade E os lanches continuam a mesma coisa Ou não, até melhor né André? Com certeza, sempre melhorando, a cada dia mais gostoso Então gente, venha, peça o lanche que está participando do festival, que é o Zeppelin Dê a sua nota, vote, porque eles dependem disso para poder participar do festival Então, 14 boas no Festival Gastronômico 2019, Presidente Prudente Música 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 Música